Música Centro de Treinamento de Bom Progresso oferece os cursos de dieta para vacas leiteiras, dia 1º e 2º de outubro, e curso de agroindústria, de 15 a 17 de outubro. Informações através dos telefones 5535286181 ou 996359618 ou ainda através do e-mail. A Emater, enquanto instituição filantrópica, está sempre preocupada em amparar as pessoas em situação de vulnerabilidade. Um dos meios de realizar projetos de ação social é através da doação de alimentos coletados para classificação. A nossa equipe foi conhecer como funciona esse processo. O trabalho de classificação de alimentos consiste na análise da qualidade dos produtos consumidos no dia a dia. A Emater participa deste processo através da coleta do material produzido pelas principais empresas alimentistas da região. Bom dia, Juliana. Tudo bem? Vamos fazer uns alimentos aqui para auxiliar a entidade a atender. E após a verificação de qualidade, realiza doações mensais das amostras coletadas. E após a análise, esse produto fica sob nossa guarda por um determinado período. São produtos de qualidade, que estão aptos ao consumo, que mensalmente a gente cede para essas empresas. Bom, a nossa instituição é uma filantropia. A gente praticamente vive de doações da comunidade em geral. Hoje, na nossa instituição, nós temos 55 crianças, da faixa etária de 3 a 6 anos. E são crianças muito carentes, que vivem nos bairros da nossa cidade de Pelotas. Getúlio Vargas, Navegantes. Então, é o tipo de criança que a gente recebe aqui. Aqui é uma instituição que atende 210 crianças atualmente. Crianças desabrigadas, sem famílias. E também de famílias mais carentes aqui da localidade. A ajuda da E-Mater é bastante importante, porque eles ajudam com a alimentação das crianças. O arroz, que é um componente bem importante na nutrição deles. E a ajuda deles é mensal. Então, é muito importante e colabora muito com a alimentação das crianças. Que muitas delas se alimentam praticamente só aqui. Mas tem um ingrediente especial que não pode faltar de jeito nenhum na refeição. Se não fosse o arroz de cada dia, para a gente poder alimentar essas crianças, eu não sei o que seria. Então, toda a ajuda que a E-Mater manda, todo mês, do arroz, é de grande importância para nós aqui. A gente consegue fazer uma comidinha bem gostosa aqui para as nossas crianças. Todo mês, tem a E-Mater liga para nós. A gente vai lá, busca o arroz. Quando a gente não pode, a E-Mater vem aqui e nos traz o arroz. Então, é de suma importância. Eu estou aqui com o Estevam, de 5 anos. Estevam, o que você mais gosta de comer aqui na escola? Ah, eu gosto de comer, tipo, alface, tomate, arroz, feijão, batata palha, sergonofre. E costuma repetir bastante ou não? Sim, quando eu fico mal, eu não repito. Mas quando eu não fico mal, eu repito. Para que o alimento doado chegue até a mesa das instituições, é necessário que ele passe por um procedimento extremamente delicado. Bom, a gente está aqui no laboratório e o André agora vai nos explicar como é que funciona o processo. Rafael, conforme eu te falei antes, é feita a coleta na indústria. A gente se desloca para o nosso laboratório. E aí vai ser dado realmente o início de classificação. O primeiro passo, então, é a divisão e a mistura da amostra, que o Ederson vai fazer aí. Que é o processo que a gente chama de quarteamento da amostra. É um processo que, ao mesmo tempo que o produto está sendo separado, ele vai sendo misturado. Para que a amostra de análise, que realmente vai ser analisada, mantenha a homogeneidade do lote, o qual ela está representando. Feito isso, Rafael, a gente pesa 100 gramas na balança semanalítica. E aí a gente vem para proceder a separação dos grãos inteiros e quebrados. Coloca no trê, coloca no equipamento e faz a separação mecânica dos grãos quebrados. Esse equipamento fica funcionando por um minuto, que é o tempo que ele está regulado para fazer a separação. Após esse tempo transcorrido, esse produto vai para a mesa de classificação, onde o colega que é classificador vai fazer a separação dos defeitos. A partir do resultado, do percentual que esse produto tiver desses defeitos, ele vai ser enquadrado como tipo 1, como tipo 2, de acordo com a qualidade, e vai ir para o mercado. Então, ao mesmo tempo que a nossa atividade está garantida a segurança e a qualidade do alimento que está indo até a mesa do consumidor, A gente também, a empresa, a Emater, também está fazendo a sua parte social, doando essas amostras após as análises para as entidades que trabalham com pessoas que correm o risco de vulnerabilidade alimentar. O que você prefere? Comer doce ou comer a comida aqui da escola? A comida aqui da escola, porque é muito deliciosa. O Rio Grande do Sul terá mais um ano de safra recorde nas culturas de grãos. A estimativa é de aumento de 5,7% com relação à safra passada. As áreas destinadas ao cultivo do milho já começaram a ser implantadas. E nós vamos acompanhar essa fase do plantio no município de Sarandi, para entender mais sobre o manejo da cultura e do sistema de produção. O milho é uma das culturas de grãos que se destaca pelo aumento de área e produtividade na expectativa da safra 2019-2020. Além da importância econômica que exerce, a cultura é essencial para a manutenção de inúmeras atividades produtivas do Estado. Mas ainda mais importante é o sistema de produção onde essa cultura é implantada. O planejamento de rotação entre os diferentes cultivos é um fator de extrema relevância, que contribui para o alcance da máxima produtividade, mas também garante a conservação e qualidade do solo. Na região norte do Estado, os municípios estão em plena fase de plantio da cultura. A cultura do milho no Estado do Rio Grande do Sul, nesse ano, teve em si um pequeno aumento, muito próximo a 1% em relação à área total do Estado. E não diferente, na região de Frederico Westphalen, nós tivemos praticamente a manutenção das mesmas áreas dos anos anteriores. No entanto, o que se percebe é que cada vez mais os produtores estão pensando no sistema de produção. E isso é observado aqui na propriedade da família Cantoni, em Sarandí, onde que, além da cultura do milho, já se está pensando também na sucessão desta cultura. A família Cantoni vem desenvolvendo há alguns anos o cultivo de feijão, em subsequência à cultura do milho. Hoje estamos aqui na propriedade e está acontecendo o processo de plantio. O processo de plantio também precisa ser feito com uma série de cuidados. Aqui nós estamos trabalhando com uma velocidade de aproximadamente 4 km por hora, a distribuição de sementes apropriada, para que a gente possa ter um elevado potencial produtivo. Sabemos que a cultura do milho hoje apresenta um custo de produção relativamente alto, mas é desde o primeiro momento da dessecação, do preparo da área, na formação da palhada do solo e no processo de semeadura que nós começamos a garantir o nosso grande potencial. Então, a exemplo do que vem sendo feito na maior parte das nossas regiões, é o plantio com uma adubação apropriada, com um olhar sobre o sistema de produção, na rotação com o feijão, nestas áreas que nós estamos acompanhando aqui hoje. E depois do feijão já entra o trigo, a sucessão com o soja, ou seja, o objetivo aqui é fazer com que a lavoura permaneça com o cultivo, com plantas em crescimento, em desenvolvimento, em produção o ano todo. Isso faz com que nós tenhamos uma atividade biológica, que nós tenhamos uma estruturação de solo, um equilíbrio da fertilidade e que os produtores possam efetivamente ter rentabilidade e melhorar a condição da rotação de cultura na nossa região. Sabemos hoje que estamos bastante aquém ainda da área que deveria estar sendo semeada com a cultura de milho, mas muito está se fazendo e a Emater vem acompanhando esses produtores, fazendo com que possam desenvolver esta atividade com maior profissionalismo, com uma boa condição de renda, fazendo com que então a possibilidade da safrinha aconteça também a partir do milho, a partir do feijão e tantas outras alternativas, até mesmo as plantas de cobertura. Nesse período de plantio da cultura do milho, alguns aspectos devem ser considerados pelos produtores. As principais situações que devem ser observadas para o plantio da cultura do milho também está associada com a condição de umidade do solo. Precisamos sempre avaliar qual é o teor e a umidade do solo para que a gente possa estar realizando esta operação. Nesta ocasião, nós estamos com o solo numa textura bem friável, a qual é extremamente adequada para o plantio. A deposição de sementes também, a distância entre as sementes, que vão garantir a uniformidade do estande de plantas. Tudo isso faz com que nós tenhamos uma boa implantação, um bom estabelecimento da cultura, fazendo com que assim o potencial produtivo possa ser alavancado, possa ser garantido desde os primeiros passos. Claro, adubação equilibrada, semente de qualidade, preparo prévio com plantas de cobertura e sempre analisar e pensar numa forma em que nós estamos trabalhando o sistema de produção agrícola com sucessão de culturas, prevendo e planejando ao longo de todo o ano quais serão as plantas, as culturas, as espécies que vão entrar nesse sistema. Assim, a exemplo deste solo, nós vamos ter uma alta atividade biológica, com uma boa qualidade física e também com uma boa constituição química. Boi Parabate, quilo vivo R$ 5,20, queda de 0,76%. Vaca Parabate, quilo vivo R$ 4,52, queda de 0,88%. Cordeiro Parabate, quilo vivo R$ 7,00, aumento de 0,29%. Suíno tipo carne, quilo vivo R$ 3,62, aumento de 1,12%. Búfalo, quilo vivo R$ 4,41, sem variação. Veja no próximo bloco, no quadro Janela Rural, sistema automático de pesagem ajuda a monitorar o rebanho.